Eu vou tirar da minha gaveta uma história que eu acho que ela vai colaborar muito no olhar das pessoas sobre aquilo que pode parecer um problema e que na verdade não é. Quando eu era criança, na minha escola, eu sofri bullying de diversas ordens. Pelo meu sotaque, as coisas que eu gostava de comer, mas tinha uma coisa que era rotina na minha vida, que era a minha voz. Eu sempre tive uma voz muito grossa e isso gerou para mim um desconforto muito grande. Era diário, as brincadeiras com a minha voz, relacionando a minha voz a uma série de coisas que soavam negativas aos meus ouvidos. E hoje eu sou uma cantora muito bem sucedida, muito feliz dentro do meu trabalho e acreditei sempre que minha voz, ao invés de um problema, era algo que eu tinha de diferente das demais pessoas. Então nem sempre estar no padrão é você estar dentro do que se espera. Quando você está fora dele, você pode ser diferente e ser mais e ser muito melhor do que você imaginaria que poderia ser. E aí E aí E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto